Boa noite a todos, estamos diretamente do Jornal da Vinha aqui, ao vivo direto da delegacia do 2º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia e vamos entrevistar aqui agora esses maus elementos que a polícia teve uma ação e pegaram eles aqui com furto à residência então queremos falar com eles aqui ao vivo agora, diretamente do Jornal da Vinha o Marcos está envolvido aqui, suspeito de participar do furto à residência e aí Marcos, foi fazer essa fita aí, a casa caiu, como é que foi esse negócio aí? É, infelizmente né cara Como que foi a escolha desse local aí? Não, tinha muito dinheiro, nós estávamos olhando lá E você chegou, eu estava sozinho, como é que é? Eu estava boiando né, caí para dentro Tem alguma coisa declarada? Não, foi pego enganado Tem alguma coisa a declarar? Não, não Para fazer essa fita aí Marcos, você chega, analisa como funciona o esquema, como que é aí? Aí chega, mete a mão na seca lá e cai para dentro Já tinha separado qual material que vocês tinham separado? Ah, tinha separado um botinhão de gás, mas o botinhão de gás é para fazer a janta lá de gás, lá está bom Então se a polícia não chega então? Se a polícia não chega, nós estávamos lindos né cara Agora vem cá, você tem outras passagens também né? Tem, tem, tem furto da residência, furto consumado, um monte de coisa aí Ah, agora vem cá, eles te deram uma chapiscada lá, você está meio suja, meio, meio, o que foi que aconteceu isso aí? Foi um bombadão velho fedorento lá, que não pegou Derrubou lá, machucou, machucou minha pedra, que eu falei para ele não precisar fazer isso aí Fiquei ficar quietinho aí, jogou pedra em mim lá, me chucado Você viu, não deu certo né, tentou pular o muro, como que foi? É, tentei pular o muro e aí estava embaçado lá de fora Rapaz, se pulou o muro para dentro e na hora de pular para fora, como é que você ia fazer aí? Aí embaçou né, ficou feio A situação da cerca elétrica, como que foi o negócio da cerca aí, você estourou ela no peito aí, como que foi? Cheguei lá e rebentei, antes de entrar eu rebentei Você levou nem o choque, nada, nada? Levei, o choque é fraquinho, só não dá nada não Não esquentou nem a cabeça, nada? Não, não, dói não, fraquinho o choque Lá é só chegar e puxar e pronto? Puxar e pronto, depende do que tiver lá dentro né É, dessa vez não compensou não né? Não compensou sim, eu vou comer, dormir de graça É, tá aí, vai dormir, comer de graça O cabo está à frente da situação aqui, vamos falar com o cabo aqui Cabo, o rapaz sentou e estava com o material pronto para levar A polícia pegou ele, prendeu o empragante, como que foi? Realmente eles tinham separado o material Mas os vizinhos agiram rápido, ligaram para o 190 E a polícia agiu mais rápido ainda e chegou e pôs a mão nesses marginais Marcos, quem te pegou na realidade não foi a polícia Quem que foi que te pegou lá? Ficou um bombadão fedorento lá Quando ele te pegou e apoiou debaixo do braço, como é que foi a situação aí? Paz aí, ficou feio O braço do cara estava fedorento demais E aí eu, deu o câmbio, me chamei e falei para ele chamar a polícia Pelo amor de Deus, chamou a polícia Não estava aguentando não, estava quente, o braço dele estava quente Aí nessa hora então, você desejou a polícia chegar para te ajudar lá? Como que foi? Na hora que ele estava me batendo, estava até bom Mas quando ele me colocou debaixo do braço para o fedorento Aí eu não ventei não Ele não pagou de polícia ainda O fortão fedorento falou Fica na posição, fica na posição Não vou arrumar pedrada Tinha revolver não, mas era pedra de mim Bem, o Marcos ri da situação, acha graça Mas por aqui, para esse senhor aqui, proprietário da torneadora, não tem nada engraçado Só essa semana já é a segunda vez, a primeira vez eles roubaram E agora, essa tentativa Como é que foi a situação aí? Situação difícil para mim, porque já tentaram roubar minha casa duas vezes E olha o rosto desse sujeito A ironia É capaz de falar De pegar o meu bujão de gás Para fazer a janta na casa dele É muito irônico É muito cara de pau mesmo, um sujeito desse Além do bujão de gás, eles levaram mais alguma coisa Como é que foi? Levaram mais o que do senhor? Olha, na primeira vez Eles levaram lixadeiras e algumas ferramentas que eu tinha lá Dessa vez tentaram levar Mas dessa vez não teve sorte Então assim, com a ação da polícia, com a ação dos vizinhos, de vocês todos Vocês conseguiram prender esses mau elementos aí Esses mau caráter que estavam agindo aqui na região de vocês aqui, né? Graças a Deus, né? E os vizinhos, meus vizinhos são muito Pessoas muito abençoadas E elas ajudaram bastante Ligaram, denunciaram o roubo E sim, eu fiquei livre do prejuízo, né? Então vamos ficar por aqui agora Com a nossa programação aqui, né? Do assalto Que vai ficar à disposição da justiça aqui Dos delegados Pra ver o que eles têm a fazer Com esses mau elementos aqui, né? Então agora vamos ficar diretamente com a nossa programação local Boa noite a todos Na verdade, né? Essa história que nós acabamos de presenciar, né? Nós escolhemos, assim, na verdade Fazer esse teatro Porque nós sabíamos que a maioria de nós aqui, né? A maioria de vocês já havia visto pela internet Então nós, quando nós rimos, né? Desse vídeo e tal Então nós achamos, assim, meio que interessante A forma do camarada Mas na verdade, nós precisamos parar e analisar Essa pessoa, ela é digna de piedade Ela é digna, na verdade, da nossa oração Do nosso amor por ela Né? Porque ele nos mostrou o quê? Um caráter totalmente defeituoso Perturbado Um caráter que exala Mal cheira as narinas de Deus Porque, na verdade, ele é criatura do Senhor Foi Deus que o criou Ele não se tornou criação Mas criatura ele é Né? E nós temos que ter o quê? Piedade Não é verdade? E nós precisamos, hoje, como cristãos Dentro da igreja Analisarmos o quê? A nossa vida Como é que nós estamos enfrentando as nossas situações Será que nós estamos simplesmente querendo pular De degrau a degrau Ou nós realmente estamos encarando de frente E querendo mudança Mudança genuína de caráter Porque, na verdade, nós precisamos nos ater Em todo o tempo Qualquer coisa, irmãos Por menor que seja O Senhor tem trazido as nossas vidas Diante de nós Para realmente Para nós obtermos mudança Mudança no nosso caráter O professor, há umas três aulas atrás Ele falou para nós sobre a borboleta A transformação de uma borboleta E nós, cristãos Nós somos prova viva De que Lagarta pode, sim, se transformar em uma linda borboleta Alguns tentam fugir dessa realidade Por quê? Porque mudança de caráter Não é algo tão simples assim Não é você chegar na frente do espelho Enchar o seu cabelo de um jeito diferente Colocar uma roupa e está tudo legal Não Mudança de caráter dói Talvez eu e você Nós não roubávamos Nós não curtávamos Mas fazíamos outras coisas Que é defeito de caráter Não é verdade? Às vezes, nós o quê? Nós exalávamos o mau cheiro As narinas do Senhor E ainda hoje, dentro da igreja Muitos de nós exalamos Esse mau perfume As narinas do Senhor Nós cheiramos mal ainda Por conta do nosso caráter defeituoso Por conta do nosso caráter Insistir em permanecer lá no mundo O nosso velho homem O nosso velho eu Ele insiste Insiste E insiste a cada dia Mas sabe? Nós temos aprendido aqui Eu tenho aprendido muito com as aulas do professor E eu creio que cada um aqui Tem aprendido constantemente Dia após dia nas aulas Que realmente nós precisamos ser Realmente como a borboleta Amém? Passar pelo processo de metamorfose E nós cristãos Temos que ser prova viva De que metamorfose existe Amém? E como o professor havia nos proposto Trazer aqui uma pessoa Pra falar, né? Dar um testemunho vivo, real Daquilo que Deus pode fazer Na vida da pessoa Né? Eu queria chamar aqui o Clebo Amém? Ele vai ficar aqui à vontade Contar um pouco Daquilo que Deus fez Na vida dele E aquilo que Deus pode fazer Na sua vida também Amém? Boa noite Meu nome é Clebo Eu sou o discipulador Aqui da rede Conquistando as Nações Quero falar um pouco Do que Deus fez na minha vida Eu era alguém que tinha Um caráter totalmente Destruído pelo diabo Eu era um escravo Mais escravo do diabo Que existia Era eu Eu era uma pessoa Totalmente envolvida com drogas Eu era um bandido Eu envolvia com pessoas De barra pesada Assaltante de banco Já fui preso Por mais de dez vezes Mas Um dia Um dia Eu me encontrei com o Senhor Um dia alguém orou por mim Alguém pagou um preço Pela minha vida Eu era alguém que estava No mais profundo abismo Eu achava que pra mim Não tinha mais solução Não tinha amor próprio Não amava minha família Não amava mais ninguém Não confiava em ninguém Não confiava nem Em mim mesmo Não acreditava em mim mesmo Pra mim Meu destino era Cadê a morte Esse era o meu destino Mas A partir do momento Que eu me Vi Diante da luz de Deus A partir do momento Que eu fui no encontro Minha vida foi Completamente transformada Meu caráter foi mudado Desse dia em diante Nunca mais roubei Nunca mais usei drogas Nunca mais me relacionei Com mulher nenhuma Eu vou beijar minha esposa Vai notar Meu caráter foi Completamente transformado Dia 14 Agora faz exatamente 4 anos Que eu me encontrei Com Jesus Cristo E assim Jesus é poderoso Porque se ele mudou Minha vida Ele pode mudar Qualquer vida Qualquer vida Aquela menos improvável Nem eu acreditava mais Mas Jesus acreditou em mim E hoje eu estou vivo Liberto Transformado Sou uma nova criatura Não pratico mais As coisas do passado Deixei tudo de lado Meu caráter foi Completamente transformado Hoje eu vivo a verdade Hoje eu prego a verdade Hoje eu vivo Para a glória de Cristo Isso que eu tinha Para falar para vocês Que Jesus é poderoso Nunca desista de ninguém Nunca desista Amém? Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos Que é Agradecer a todos Amém? Que participaram De uma forma ou de outra Cooperaram Né? Dedicaram o tempo Não somente aqui Mas se dispuseram A gente vê os comentários A gente vê os comentários Dentro da sala De quanto foi preciosa Essas aulas para nós E ter passado a todos E ter passado a tudo E que possamos de fato Aparecer mesmo Com o Senhor Jesus No qual Com esse propósito Que nós estamos aqui Procurando Aprender E acreditar Exercer Exercer Nossa fé Para que possamos Passar também E não ficar só para nós Né? Que esse é o propósito De Deus Que possamos Passar Essa essência Né? Que o Senhor Está nos dando A cada dia Que nós vamos Que viemos aqui Todo dia E tanto sacrifício Né? Que cada um tem Amém? Glória a Deus O que será que Podes Imaginar Tudo aquilo Que sonhei Para ti O filho meu O que minhas mãos